Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos em cidade de Itaara, ao ladinho ali de Santa Maria, fica logo abaixo da serra. Estamos em mais um vídeo aí, mais uma viagem e convido vocês a nos acompanhar. Vem comigo e vamos lá! Fala galerinha, então estamos na cidade de Itaara, Posto Santa Lúcia, dando uma paradinha, tomar um cafezinho aqui. Acabamos de sair do descarregamento ali em Santa Maria. Engatamos uma carreta, uma carreta da Transportes Grau, e um cavalo dos novos, um Volvo FH 460 2020. Engatamos aí só para fazer essa viagem, uma viagem de instrução. Estamos com um colega aí que está entrando para Transportes Grau, novo no trecho, e aí a gente está fazendo uma viagem de instrução aí com ele. Beleza? Então hoje vocês vão acompanhar aí um colega aí conduzindo o caminhão e fazendo o nosso trabalho aqui durante a viagem, beleza? Deixa eu mostrar o Volvo, caminhão zero, beleza? Vamos subir ali então. Vamos para mais uma viagem de vocês nos acompanhando. Vamos subir aqui. Vou apresentar para vocês o nosso colega novo na empresa aí. Deixa eu fechar a porta aqui. Ele vai se apresentar. Fala aí garoto. Nome, endereço... Ah não, endereço não precisa. O famoso Faustão, QRA Faustão, está aí. Ele que é o nosso condutor hoje. Vocês vão nos acompanhar aí, beleza? Vamos lá? Dá ignição aí e bota para andar. Ah galera, estamos retornando para Chapecó, tá? Saímos ontem, final da tarde, de Chapecó carregados. Descarregamos hoje pela manhã. E agora estamos seguindo a viagem aí. Então galerinha, estamos aí, ó. QRA Faustão. Mostrando as habilidades dele no volante do FH460. Está feliz da vida. Está feliz da vida. Caminhão zero. Primeira viagem, né? Já nos deixaram... Nós fazemos a nossa primeira viagem de destruição aí num caminhãozão novo, né? Aí estamos saindo do posto aqui em Santa Lúcia, Itaara, Rio Grande do Sul. Aí que Deus abençoe a nossa viagem, que dê tudo certo. Vamos lá tranquilamente. Olha aí, o cara já está mandando ver, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês ali, ó. Trabalhando na faixa verde. Aqui a turbina, ó. Tudo certinho. O que está achando do trecho aí? Fala para nós. Tem um instrutor aí para ajudar a gente. Eu queria entender por que ele não falou o nome dele, né, galera? O nome dele é... Sérgio. Sérgio Pereira, é isso? Isso. Sérgio Pereira. Olha ali, galera. Deixa eu mostrar para vocês ali a... O pórtico aí da cidade de Itaara, tá? Estrada do Peral, segundo ali a placa. Então aí o Sérgio... Ele não falou o nome dele, só diz o QRA, né? Ele quer ficar famoso aí pelo QRA. Faustão. Por que será, hein? Queria descobrir. Galera, então mais uma viagem. Mais um dia de trabalho nosso aí no trecho. Mais um dia da nossa rotina diária. Mais uma viagem. Saímos ontem, então, final da tarde ali de Chapecó. Chegou essa carreta aqui com o caminhão que estava com problemas. E aí, para a gente poder entregar em tempo hábil aí, a gente desatrelou o cavalo, o outro cavalo. Atrelamos esse FH novo que já estava emplacado lá na empresa. E aí aproveitamos aí e colocamos o Sérgio, ou seja, o Faustão. Colocamos eles aí a aproveitar para dar um treinamento, né? O Sérgio aí que vem do bitruque, do truque aí, né? Pessoal da Muriçoca. É mais ou menos assim, né, Sérgio? Isso aí mesmo. Então, o Sérgio aí que vem do truque, né? E aí a gente aproveitou aí para dar mais uma viagem, para ele pegar bem o caminhão. Conhecer um pouco mais sobre a carreta, né, manobra, condução. E eu iria vir sozinho, então. Já tínhamos o Sérgio junto para aproveitar aí para colocar em prática aí o que a gente passou para ele aí em treinamento em teoria e um pouco em prática também lá na empresa, né? Para quem não sabe, estamos na BR-158. Algumas pessoas aí vêm reclamando, que em alguns vídeos eu não falei qual é a BR, que lugar a gente estava. Que lugar a gente estava. Aqui os lombadas eletrônicas ou pardal, né? Aqui é pardal, aqui não é lombada eletrônica. E aí, então a gente está falando aí, BR-158, sentido Santa Maria, sentido Cruz Alto. Aqui é esse trecho que vai para Cruz Alto, tá, galera? Então a gente vai cruzar mais para frente aí em Cruz Alto. Mandando já um abraço para todos os inscritos do canal. Aquela galerinha que está chegando aí, aproveita. Inscreva-se no canal, né? Inscreva-se aí no canal, no seu lado direito. Inscreva-se, não, lado esse. Deixa eu me atualizar aqui. Quando você olha no seu lado esquerdo, abaixo, vai ter o inscreva-se. Clica nele, aí vai abrir do lado um sininho. Clica no sininho. Ó, o Faustão aí é inscrito do canal, galera. Vem nos acompanhando aí. Vem comentando nossos vídeos todos também. Então você aproveita, faz que nem ele. Clica no sininho. Aqui é lombada eletrônica. 50 por hora, mata o caminhão. Opa! Freio motor, giro alto, que aí o caminhão diminui, ó. Vambora. Celebra. E aí, inscreva-se no canal. Então clica no sininho. E aí você que está aí agora, nesse exato momento, sentadinho olhando esse vídeo, curtindo um pouquinho essa paisagem linda, porque é bonito o lugar aqui. Algumas fotos que não estão muito legais, galera. Aqui tem um trecho bom, outro trecho é ruim. A gente tem um trecho ali que é tripidação direto. E aí, então já aproveita. Deixa o seu comentário também, né? O que você está achando. O que pode melhorar no canal. Deixa a sua dica aí também. E pode dar o seu like também, se caso gostou. Se não gostou, deixa o dislike, ou seja, o joinha para baixo. Não tem problema. A gente entende, né? Que nem tudo é perfeito. E é isso aí. Galerinha, então. Está aí o Faustão, Sérgio Pereira. Conduzindo aí. Nós estávamos conversando agora, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu estou passando para ele enquanto vocês assistem essas imagens maravilhosas aí, ó. É bonito o lugar aqui, galera. Saindo de Santa Maria ali, tem uma serrinha. Quando pega a 158 ali, passa a polícia rodoviária e aí já tem uma serrinha subindo. Um lugar bem bonito ali. Depois tem o Poço Santa Luz. E aí já tem esse trecho aqui que a gente está agora. Galerinha, é o seguinte, ó. Estava falando para ele. O que eu estou passando para ele aqui? Primeiro, condução e faixa verde, tá? A gente sempre em aceleração, trabalhar dentro da faixa verde. Isso significa economia. Junto com a faixa verde, cuidar a turbina do caminhão. Ou seja, deixa eu mostrar para vocês onde é que está a turbina. Nesse caminhão é isso aqui, ó. A turbina tem a metade verde, outra metade laranja. No meio ali, entre o laranja e o verde, sempre a turbina trabalhar até ali. Por quê? Para a turbina não trabalhar cheia, mas ela tem que trabalhar, né? Então a gente sempre comenta que tem que trabalhar acelerando dentro da faixa verde com a turbina no meio, até o meio, tá? Esse caminhão aqui tem uma faixa extra econômica do 1.000 a 1.300 giros. Do 1.300 ao 1.500 é faixa econômica. Então quanto mais a gente conseguir trabalhar dentro da extra econômica, vamos ter uma condução melhor e mais econômica, beleza? Além disso, o indicado, a gente vem indicando bastante os motoristas a trabalhar com freio motor. Não só para descer uma serra, mas também para diminuir numa rotatória, numa lombada. Então antecipar a freada com o freio motor. freia, joga o giro alto. O freio motor, para ter 100% de aproveitamento, ele tem que estar em 2.000 giros, tá? Ah, Jardim, mas 2.000 giros é giro alto, sai do faixa verde, positivo. O freio motor trabalha em faixa em giro alto. Por quê? Porque quando está acionado o freio motor, ele para de trabalhar em explosão, porque quando você está acelerando, ele está injetando combustível e está explodindo, né? Para o bistão trabalhar. E aí está trabalhando em explosão. Quando você aciona o freio motor, ele para de injetar combustível e começa a trabalhar em compressão. Então para trabalhar em compressão e não estar injetando combustível, a gente leva o giro bem alto para ele fazer a frenagem. Então é segurar o diferencial do caminhão. Estou certo ou estou errado, Faustão? Está certo. Está certo. E aí dele que diga que estou errado. E aí... Brincadeiras à parte? É verdade. Vamos lá. E aí, galera? Então assim, a gente trabalha com compressão. E para trabalhar com compressão, a gente precisa do giro alto. Não vai estar injetando combustível e o caminhão vai estar economizando. Então quanto mais a gente utilizar o freio motor, mais economia nós vamos ter. Não só de combustível, mas também de lonas de freio e muitas outras coisas, componentes aí do caminhão. Beleza? Vamos seguir nossa viagem. E aí durante o trecho a gente vai conversando com esse rapaz. Vamos ver o que ele está achando da condução. Como é que ele está se sentindo. Deixa eu virar para mim primeiro aqui. Estava pensando agora, Será que ele está se sentindo bem? Será que ele está nervoso? Ele está rindo. O cara quando começa a rir demais é porque ele está nervoso. E eu sou um cara bravo, pessoal. Apenas no cara... O cara... Mal. Esse sou eu. Quando eu estou trabalhando, eu fico malvado. Brincadeira, zapache aí, galera. Para quem nunca tinha trabalhado com carreta, né? O cara aí está se saindo muito bem. A gente sempre comenta que no Volvo, quando começa a subir, você passa para o manual e você trabalha baixa marcha e tudo mais. E é o que eu estou indicando aqui para ele. Ele está fazendo corretamente, perfeitamente. Então, estamos acompanhando aí a condução do Faustão. Assim que ele gosta que chamem ele. Quebra, Faustão. Vai ficar famosão. Quando vocês encontrarem ele no trecho aí, galera. Pode pedir autógrafo aí que ele... Ele disse que já te separou uma caneta ali. A caneta da coleção dele. E ele vai dar autógrafo para vocês. Beleza? Vamos virar de novo para o trecho aí. Vamos olhar o que nós temos à frente aí, além de buracos. E é isso aí, então. Olha aí, ó. Vamos lá. 70 km por hora. 70 km por hora. Faustão bem centrado, com as duas mãos no rolante. Conduzindo corretamente. E aí está o trecho aí, ó. Vocês veem que a rodovia aí está bem... Bem cansadinha, bem trabalhada. Pelo sinal, aqui... Esse aqui é um trecho, galera, que passa muito caminhão. Que vem do oeste do Rio Grande do Sul. Sentido Santa Maria ali. Então, é um trecho aqui... É muito caminhão pesado, né? E aí, então... E a manutenção é pouca. Então, a rodovia não está muito legal. Esse trechinho que a gente está agora, ó. Esse trechinho aqui, não é dos piores. Tem trecho pior ali. E aí, então... E aí, então, a rodovia não está muito legal. E aí, então, a rodovia não está muito legal. E aí, então, a rodovia não está muito legal. E aí, é isso aí, galerinha. E aí, então, finalizando mais um vídeo, quero agradecer a todos que acompanharam o nosso vídeo hoje, mais um dia de instrução, mais uma viagem, mais um lugar esplêndido, muito bonito do Rio Grande do Sul e um pouquinho de salavancro também dos buracos da motovia. Beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada uma na sua casa, no seu lar e fui! E aí E aí E aí E aí